Quero convidá-los a acompanhar a leitura que farei do texto nesse momento. Encontra-se em Josué capítulo 6. Nós estamos hoje na nossa segunda semana da campanha Casas de Paz. E eu quero dizer para você que está conosco que ainda há oportunidade de tornar a sua casa uma casa de paz. O lugar onde você trabalha ou a sua empresa, casa de paz. Eu tenho recebido notícias abençoadoras de pessoas que estão se reunindo. A oportunidade de receber alguém que vai estudar a Bíblia e orar por aquela pessoa. Louvado seja Deus por estas vidas que têm possibilitado as suas casas de receberem a visita dos nossos mensageiros de paz. E louvado seja Deus pela sua vida, mensageiro de paz. Porque você está levando a paz do Senhor àqueles que dela necessitam. Hoje estaremos falando sobre livramento. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que encontra-se em Josué capítulo de número 6, versos de 20 a 25. Se você tem Bíblia e é trouxe, eu quero pedir a você que acompanhe a leitura que estarei fazendo. Se você não tem Bíblia, não trouxe, eu quero dizer a você que estará sendo projetado aqui nas nossas televisões. Você pode acompanhar a leitura através das mesmas. Mas se você tem Bíblia, acompanhe pela sua Bíblia e permaneça com ela aberta. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos homens que tinham espionado a terra. Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raab viveu entre os raelitas até hoje. Que o Senhor faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão falando daquilo que é o contexto da passagem. Aquilo que retrata a história que está por trás deste texto. E eu quero fazer isso a partir da história como acontece. Está lá relatado no capítulo 2. A palavra de Deus vai dizer ali que Josué enviou dois espias para que atravessassem o Rio Jordão, fossem até a região de Jericó e espionassem a terra, espiassem a terra, olhassem a terra. E eles foram. E quando chegaram àquele lugar, eles entraram na cidade e ficaram hospedados na casa de uma prostituta chamada Raab. E quando eles chegaram ali, imediatamente o rei foi avisado que havia espiões sobre a terra. Espiões de Israel espionando e olhando a cidade. E aí o rei mandou alguém à casa de Raab. E quando chegaram ali, disseram a Raab, olha, o rei pediu para que você dissesse onde estão os espias de Israel que vieram até aqui para levar ao rei. E ela disse, olha, eles vieram aqui, mas já foram embora. Eu acho que se vocês se apressarem, correrem, vocês o alcançarão na estrada, no caminho antes de chegar às montanhas, pelo deserto. E aí aqueles homens fizeram o que Raab sugeriram. Porém, Raab não tinha, eles não tinham ido embora. Raab os havia escondido no telhado da sua casa, debaixo de uma porção de linho. E ali eles estavam. E quando ela subiu, chegou diante deles e disse, olha, eu quero dizer a vocês que todos nós estamos trêmulos. Todos nós estamos com o coração destruído, derretendo, de medo do povo de vocês, porque nós sabemos que o Deus de vocês é Deus dos céus e Deus na terra. E nós soubemos o que Ele fez a vocês, que Ele abriu o mar vermelho e vocês passaram a pés enxutos. E que Ele deu a vocês o privilégio de vencerem os dois reis que estão além do Jordão Og e Magog. E vocês destruíram completamente esses dois reinos. E quando soubemos destas coisas, nós ficamos apavorados, porque sabemos que Deus já deu esta cidade a vocês. E aí aqueles homens disseram a ela o que ela queria, e perguntaram a ela o que ela queria. Ela disse, olha, eu espero que quando vocês tomarem essa terra, conquistarem essa cidade, que era a cidade mais bem fortificada da antiguidade, sob aquele muro poderiam andar dois carros de guerra, porque ele tinha mais de oito metros de largura. Então, ela acreditava que Deus haveria de dar aquela cidade aos israelitas. E quando desce esta cidade aos israelitas, eles, os israelitas, deveriam salvar a ela e a sua família, livrando-os da morte. E aí eles fizeram um pacto. Ela os desceu depois que os guardas tinham ido embora, os portões tinham sido fechados. Ela os desceu por uma corda vermelha, e eles prometeram a ela que livrariam a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e irmãs, e todos os seus, e tudo que eles tinham, seriam completamente livres ou libertos da destruição. Só que eles deveriam estar naquela casa, e que eles, e que ela deveria colocar uma corda vermelha do lado de fora para que os israelitas soubessem aonde era a sua casa, e não destruíssem aqueles que ali estariam. E eles, então, fizeram um acordo com Raab, dizendo, olha, se você não contar para ninguém, se você cumprir aquilo que nós falamos, e se você cumprir aquilo que você prometeu, nós vamos livrar a sua família e todos os seus da destruição. E ela disse, eu aceito o seu contrato. Confirmaram o contrato, desceu aqueles homens pelo muro, eles foram para o caminho das montanhas, aguardaram três dias até que os que foram perseguidos voltassem para a cidade, e eles foram, atravessaram novamente o Jordão, foram até Josué e disseram, olha, o Senhor já nos deu a cidade de Jericó, porque eles estão apavorados, de medo da gente. essa história, então, leva-nos àquilo que é a realidade desse texto que nós acabamos de ler. O que é que nós encontramos aqui que pode ser aplicado à nossa vida? Eu queria deixar algumas lições dessa história maravilhosa, da vida de Raab, que depois vai aparecer duas outras vezes nos Evangelhos, e mais uma vez no capítulo 11 de Hebreus, onde ali ela é apresentada como um daqueles que são tidos como heróis da fé. ela participou daquilo que era a genealogia de Jesus, e tida como aquela que traria ao mundo, como parte da família que traria ao mundo o Salvador. O que é que essa mulher tem a nos ensinar? O que essa história pode nos ensinar? A primeira lição que eu tenho dessa história é que a Bíblia, ela é um livro feito de situações e de pessoas comuns. e que usadas por Deus fazem coisas extraordinárias. E a Bíblia, ela tem algo que é muito interessante. Ela é um livro que não passa o pano para ninguém. A Bíblia não é um livro que só conta a virtude das pessoas, ou os acertos, ou as ações nobres. A Bíblia é um livro que conta a verdade da vida das pessoas. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que esse livro não nega quem era Raabe, o que ela fazia. O livro vai dizer que Raabe era prostituta. E algumas vezes, quando você busca estudar esse texto, os comentaristas ficam querendo dizer como assim como uma mulher prostituta. Outra coisa, o que é que esses dois espias foram fazer na casa de uma prostituta? O que é que eles estavam querendo? Como alguém vai à casa de uma prostituta? Para que eles foram ali? qual era o objetivo deles? Eu quero deixar a minha compreensão do texto de que eles foram ali porque eles queriam ficar fora daquilo que era o centro ou a possibilidade de serem vistos mais facilmente, haja vista que ela morava no muro, nos limites da cidade. Segundo lugar, eles foram para aquela casa porque eles sabiam que fechando as portas, eles poderiam fugir pelo muro a partir da janela dela. Então eu acredito de fato que estes foram os motivos. Mas eu quero dizer para você que se houvesse alguma coisa errada nestes homens, a Bíblia diria. A Bíblia não negou, por exemplo, que Abraão foi covarde, que ele ofereceu a sua mulher duas vezes, uma para o faraó e outra para o rei de Moab para livrar-se de ser morto. A Bíblia não nega que Moisés foi um assassino. A Bíblia não nega que Elias fugiu com medo de uma mulher. A Bíblia não esconde que Davi foi um homem que planejou o assassinato de um homem, de um outro homem, porque ele tinha adulterado com a sua mulher. A Bíblia não diz, não esconde aquilo que é a vida dos discípulos, que eles fugiram, que Pedro foi covarde e negou a Jesus, que Paulo foi um expoente e grande perseguidor da igreja. Tudo isso mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Ele não precisa da nobreza humana, da dignidade humana, da virtude humana para agir. Deus age porque Ele é Deus nos céus e na terra. Ele é Deus. Ele usou o Raab porque Ele é Deus e Ele é Senhor de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele é Senhor dos céus e na terra. Ele é Deus. A Bíblia não é um livro de heróis humanos, mas é do grande verdadeiro herói, Deus, que conta a história de um Deus de poder, de um Deus que abre o mar vermelho e faz um povo passar a pés enxutos, um mar que tinha 70 metros de profundidade e abre e faz uma nação inteira passar no meio dele. A Bíblia diz que esse é o Deus que é o Senhor da história. Esse é o Deus que fez 300 homens vencer um exército de mais de 135 mil. Este é o Deus que venceu a morte, que destruiu as amarras do diabo, que pesou a cabeça da serpente e concedeu a vitória à igreja. Ele é o Deus em que nós cremos. Este é o verdadeiro Deus. A história não é de Raabe, a história não é de Josué, a história não é de Elias, não é de Moisés, não é de Davi, a história é de Deus agindo no mundo para buscar e salvar o perdido. Essa é a história do mundo de um Deus que pode usar quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quiser. A segunda lição que esse texto nos mostra é o que acontece quando os filhos de Deus se relacionam com os filhos do mundo. Quando os filhos de Deus entram em contato com os incrédulos. E eu quero dizer para você que só pode haver duas possibilidades. A primeira delas, se alguém que é cristão se aproxima de um não cristão, uma de duas coisas vai acontecer. ou este cristão será arrastado para o pecado ou este cristão levará o não cristão ao arrependimento. Só tem essas duas possibilidades. Se você se relaciona com o não cristão, só tem duas possibilidades. Ou ele levará você para o pecado ou você levará ele para o arrependimento. A história de Raabe mostra que aqueles dois espias levou Raabe ao arrependimento. Levou Raabe a uma vida transformada. Levou Raabe a compreender quem era o verdadeiro Deus. Só existem essas duas possibilidades. Você que vive com alguém que não é cristão, não há como você conviver com ele sem a sua vida não impactar a vida dele de alguma forma. Você não conseguirá conviver com pessoas não cristãs sem se tornar um incômodo para ela ou ela para a sua vida porque como a água e o óleo não se misturam o Espírito de Deus não pode comungar com o Espírito das trevas. Ou você vai levar alguém à salvação ou você vai ser levado a viver uma vida de pecado. Não existe outra possibilidade. se você está pensando em viver relacionamento com pessoas que não seguem a Jesus eu quero dizer para você que não existe outra possibilidade a não ser ou você ir para o pecado ou ela essa pessoa ou estes se arrependerem diante de Jesus e se voltarem para ele. Não existe outra possibilidade. A terceira coisa que acontece é que essa mulher se tornou intercessora da sua família. Ela poderia simplesmente chegar e dizer olha já que eu ajudei vocês vocês poderiam me salvar. Mas a Bíblia diz que ela quando conversou com aqueles homens ela imediatamente disse olha eu quero que você livre meu pai minha mãe meus irmãos e minhas irmãs. Ela intercedeu pela vida dos seus. Rab não apenas se tornou uma crente ela se tornou uma intercessora porque ela intercedeu pela vida dos demais. E aqui vale a pena uma reflexão muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que são cristãs e que não vivem a experiência da intercessão pelos seus familiares. E não fazem isso da maneira que deve ser feita. com o risco da própria vida Raab intercedeu pela sua família. Ela buscou livramento para a sua família. Mas esse livramento não é um livramento qualquer. Esse livramento ele é especificado por algo que acontece na Bíblia em outros momentos. Por exemplo quando os israelitas saíram do Egito a ordem de Moisés deu a eles que foi dada a Moisés por Deus foi sacrifiquem um cordeiro e peguem o sangue desse cordeiro e passe-nos um braz da porta. Para que quando o anjo da morte vier e ver o sangue e ver a cor escarlate vermelha do sangue ele não entre nessa casa mas passe por ela. Raabe deixou ali amarrada uma corda vermelha. Alguns estudiosos do texto bíblico entendem que isso faz referência àquilo que era a obra de Cristo realizada no Calvário em nosso lugar que a partir daquele momento ela estava dizendo como foi o simbolismo daquilo daquilo que a morte do cordeiro e do sangue nas portas e nos umbrais das casas dos israelitas no Egito que aquela corda vermelha simbolizava o sangue pelo qual aquela família estaria debaixo ela foi liberta aquela família teve livramento não apenas da morte mas ela teve livramento da morte da condenação eterna porque eles passaram a fazer parte da família de Deus segundo o texto do povo de Deus segundo a passagem nos fala então eles não foram livres apenas daquilo que era o ataque de Israel à cidade de Jericó eles foram libertos da condenação e da destruição eterna porque ela trouxe aquela família para se tornar parte do povo de Deus é preciso que a gente examine com clareza qual é a nossa atitude diante daqueles nossos que não estão salvos desde a semana passada nós temos falado sobre isso é importante que você entenda que essas pessoas elas precisam de um encontro com Jesus que elas precisam de salvação que elas precisam de transformação que o seu a sua posição não pode ser de tranquilidade de normalidade quando você está diante de alguém que está sendo condenado a eternidade sem Cristo eu não posso achar que você pode estar bem tranquilo diante de alguém que você sabe que pode passar a eternidade longe do Senhor e que é alguém que você ama que é alguém que é imprecioso ao seu coração e você não intercede por ele e quando eu falo de intercessão eu falo de alguém que ora continuamente para a salvação daquele que está perdido esses dias eu estava lendo a minha lista de oração e ali eu estava olhando para pessoas pelas quais eu tenho orado durante muitos anos e muitas delas estão aqui hoje como membros da igreja como parte da igreja estão aqui entre nós e sabe como eu oro por eles do mesmo modo que aquela sala de oração da segunda-feira ora por 600 pessoas citando o nome delas diante de Deus e eu simplesmente digo Senhor salva a vida de fulano Deia eu orei por você durante muito tempo e orei pela sua mãe e louvado seja Deus porque hoje elas estão diante do Senhor encontraram-se com Jesus o seu filho a sua nora já estão com o Senhor e o outro que já esteve aqui um dia vai voltar para a glória do nome de Jesus eu acredito que Deus ouve a oração eu creio que Deus vai escutar o seu clamor tu lhe orei por você sem lhe conhecer não sabia quem você era não sabia a sua forma nunca tinha visto você eu orei por você e hoje você está aqui porque Deus ouve a oração que é feita no Rio de Janeiro lá na Espanha e alcança a vida de alguém porque Deus ouve a oração eu quero dizer para você que a forma como Deus trabalha aqui está André eu orei por você eu orei por Antônio eu orei por Caíque eu orei por Caila e Deus trouxe-os aqui para que estejam debaixo da graça de Deus e recebam a salvação eu orei citando o nome de vocês e Deus ouviu a oração e trouxe vocês até aqui eu orei pela vida do Alexandre eu orei pela vida da Regina eu orei pela vida da Gisele pela vida do Miguel pela vida da Clara louvado seja Deus eles estão aqui hoje tenho orado e orei pela vida da Denise e ela está aqui hoje e Deus sabe que eu orei tenho orado por muitos outros e eu creio que Deus vai ouvir a oração e salvar cada um deles agora eu quero dizer para você todos os dias todos os dias eu citava essas pessoas diante de Deus todos os domingos eu fazia 12 horas de jejum por estas pessoas diante de Deus durante todas essas 15 esses 15 dias todos os dias eu tenho passado 12 horas de jejum em oração pela vida das pessoas que precisam de salvação no meio desta igreja Paulo eu orei por você eu orei pela Ana eu orei pelo João eu orei pelo Vinícius louvado seja Deus que todos hoje estão aqui entre nós eu continuo dizendo para você meu irmão Deus ouve a oração você só precisa fazer aquilo que de forma tão óbvia tão clara interceder por aqueles que são seus interceda por eles eu tenho orado pela vida do meu filho continuamente Deus sabe do tempo que eu tenho orado pela vida do Natan todas as semanas ele diz não nós temos ido à igreja e aí ele manda o link do culto ele manda a mensagem que o pastor pregou porque lá tudo já é eletrônico então é uma igreja gigantesca monstruosa e aí essa semana ele disse mandou para a gente semana passada no domingo Feliz Páscoa e disse nós estamos indo à igreja e mandou o vídeo daquilo que era o culto que ele estava frequentando eu passei seis anos todas as orações que eu fazia eu começava dizendo Deus lembra a Natan que ele é teu filho e que ele precisa voltar a tua casa todos os dias todas as orações que eu faço eu peço pela salvação da Rafa e da Cloy todas as orações que eu faço eu digo adeus Deus salva a minha família meu irmão minha irmã Raabe tinha uma vida de má fama uma pessoa que estava vivendo uma vida destruída no pecado na desobediência mas eu quero dizer a você o seguinte aquela mulher com todos os erros que a vida lhe permitiu realizar ela conseguiu acreditar que havia um Deus que era poderoso que realizava milagres nos céus e na terra e que esse Deus poderia livrar ela e a sua família continue orando continue clamando continue suplicando Deus vai ouvir a sua oração e vai trazer você para próximo do Senhor sabe eu acredito que em todo lugar em todo lugar que tem um pai uma mãe que tem filhos afastados ou distantes do evangelho eu acredito que ali há um clamor sobrenatural de Deus por estas vidas e eu creio verdadeiramente nisso eu queria convidar o Alexandre e a Flávia eles vão compartilhar conosco um pouquinho daquilo que Deus tem feito eu que precisaria de um microfone podem sentar aqui se alguém puder trazer o microfone e que não não dê problema podem sentar muito bem eu queria começar de como vocês chegaram aqui a igreja como foi isso e como vocês estavam como foi esse momento bom dia igreja tudo bem então eu não vim de um lar cristão na verdade eu cresci num lar meio conturbado espiritualmente e quando eu conheci o Alexandre lá em 2012 eu já estava no mundo literalmente vivendo em tudo quanto alugar como diz os jovens noitadas bares curtindo a minha vida e o Alexandre nessa época também estava desviado diferente de mim ele nasceu num lar cristão só que ele se desviou na adolescência e nós nos conhecemos numa boate um ano depois nós fomos morar juntos tudo aconteceu muito rápido entre a gente e família dele convertida nós algumas vezes íamos em alguns eventos que tinha na igreja dos irmãos dele mas era algo assim bem a gente ia por ir e quando foi em 2017 eu lembro que o Alexandre chegou pra mim e falou que um dos irmãos dele o Eide e a esposa dele tinha convidado a gente pra ir num retiro de casal que ia ter na igreja deles na verdade eu falo convidar tô falando assim convite mas é uma modéstia porque na verdade foi quase um intimado porque quando o Alexandre chegou pra mim e falou olha o Eide e a Cris nos convidou nos convidaram pra vai ter um retiro de casal esse final de semana e eles nos convidaram pra ir na igreja deles nesse retiro de casal só que não tem como a gente negar porque eles já pagaram tudo eles já vieram já olha tá tudo pago eu só preciso que vocês vocês vão e eu lembro como se fosse hoje eu sempre gosto muito de falar sobre isso porque eu lembro que eu arrumei naquela sexta-feira a mala cheia de raiva no coração porque eu não queria ir eu não queria ir de jeito nenhum pra mim era aquela coisa né coisa de de crente de evangélico era chato então eu falei a gente vai passar o final de semana todo orando 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 nossa que saco mas eu fui né fomos né e posso dizer que assim com toda certeza eu sempre falo isso falo isso pro senhor e pra todas as pessoas que eu conto assim né que foi o melhor final de semana da minha vida eu já tinha andado em alguns lugares experimentei aquilo que é a libertinagem né com cara de liberdade e que no momento parece que é tudo muito divertido maravilhoso só que nada nada se comparou com o que eu senti ali aquele final de semana então na sexta-feira eu arrumei as minhas malas né nossa mala sem querer ir de jeito nenhum fui praticamente obrigada né mas a gente tinha uma relação muito boa eu não ia fazer a satisfeita com os irmãos com o irmão dele né e a minha cunhada também e quando foi no domingo à noite eu tava conversando com a minha cunhada e se eu quiser começar a ir pra igreja né quero conhecer mais de Cristo né e e aí veio isso passou mais um período até a gente realmente começar a congregar numa igreja você quer completar alguma coisa? se deixar ela vai vai embora bom é como a Flávia falou bom dia primeiramente como a Flávia falou eu fui criado numa igreja cristã né uma igreja presbiteriana passei um tempo também numa batista a minha mãe a família da minha mãe sempre foi evangélica né a família do meu pai não então até é interessante a forma como meu pai né se converteu é ele levava a gente pra igreja eu e os meus irmãos no sábado a gente ficava o sábado a tarde toda na igreja tinha é atividades pros adolescentes e pros jovens e a gente ficava a tarde inteira lá na igreja e o meu pai ele ia buscar a gente no final da tarde ele não era cristão ele bebia né tinha a vida totalmente torta e ele só que como ele era militar ele sempre chegava antes né chegava mais cedo nos compromissos ele nunca se atrasava e aí ele chegava lá a gente ainda tava nos eventos e ele ficava conversando com o pastor o pastor morava ali no terreno da igreja né aí ele chegava antes ficava conversando com o pastor e nessa o pastor evangelizou ele né e aí ele se converteu né e até hoje né ele é cristão ainda então toda a minha família sempre foi evangélica é mas eu na minha adolescência ali com 17 pra 18 anos comecei a me afastar cada vez mais né é uma das coisas que eu que eu lembro que é muito forte inclusive quando nós dois decidimos né realmente seguir a Cristo a gente tava numa numa outra igreja que como a Flávia falou depois que aconteceu da gente ir nesse encontro de casais a gente começou né as coisas começaram a acontecer na nossa vida né no sentido da gente sentir vontade de ir pra igreja mas aí lá por alguns motivos inclusive um dos motivos da gente ter voltado pra cá né que a noite lá faz muito frio o João Renato né o nosso filho mais velho ele tinha problema respiratório então por conta daquilo a gente não saia muito a noite com ele não ia pra igreja então a gente voltou pra cá pro Rio e eu ia a gente morava aqui próximo eu ia pra pra São Espenha ali todo dia trabalhar eu ia a pé próximo eu ia caminhando e todo todo dia eu passava na frente de uma igreja e algo me me chamava eu sentia a vontade de de entrar na igreja e tudo mas durante o dia a igreja tava sempre fechada né aí eu comecei a falar com a Flávia Flávia eu passo ali todo dia eu sinto essa vontade de de entrar e tudo e ela falou bom então vamos né deu um dia qual o dia que tem culto e tal a gente a gente foi começou a frequentar a igreja e certo dia ia ter batismo na igreja e eu fui batizado com 12 anos né na igreja na igreja presbiteriana e tudo e aí a Flávia decidiu nesse dia do batismo que ela ia se batizar aí eu falei ó eu vou também eu vou também porque eu quero eu sinto que eu preciso renovar os meus votos com Deus né a minha aliança com Ele eu sentia isso por mais que eu já fosse batizado eu sentia que aquilo não não foi pra valer né mas que agora realmente eu queria e uma coisa que me pegou muito assim no dia que a gente foi se batizar antes do batismo né eles o pastor reuniu todas as pessoas que iam se batizar e começou a conversar e perguntar pra cada uma como foi né a sua conversão e cada um dando ali o seu testemunho e eu o que eu lembrava era da da minha infância adolescência a minha família me levando pra igreja e o principal foi o meu vô o meu vô é ele era um homem muito muito cristão muito respeitado por todos e eu eu era o único neto que cantava com ele no coral e ele dizia que eu que eu ia ser o sucessor dele né que pra ele pra família pros irmãos era muito importante aquilo o coral era uma coisa muito importante e o meu vô ele eu tava afastado da igreja quando ele faleceu ele faleceu de câncer muito debilitado né tava na cama só pele e osso praticamente a última vez que eu vi ele foi acho que uns três dias antes dele falecer e ele me chamou ele queria falar comigo ele é muito fraco e minha mãe falou eu vou falar com você eu fui falar com ele ele me chamou e ele não conseguia não tinha mais força pra falar eu aproximei dele e ele falou pra mim que ele sabia um dos motivos de eu ter saído da igreja lógico na verdade uma das desculpas que eu tinha criado pra me afastar da igreja que era que eu via a hipocrisia das pessoas na igreja e eu falava se for pra você como elas são viver nessa hipocrisia eu não quero seguir a igreja hoje a gente sabe que todos aqui todos nós estamos aqui exatamente pra isso pra ser curados dos nossos problemas dos nossos pecados mas o meu avô ele me chamou e ele falou no meu ouvido ele falou por piores que sejam as pessoas por mais erradas que elas sejam ainda o melhor lugar pra você estar é na igreja e no dia que a gente decidiu batizar isso me pegou muito forte eu lembrei disso e isso assim me impactou demais e aí a gente continuou acabaram acontecendo algumas coisas a gente não pode não continuar seguindo aquela igreja aí veio pandemia e a gente continuou buscando a gente precisava de uma igreja a gente buscou uma outra igreja mais pentecostal e tinha uma visão que aí a gente começou a a nos desenvolver mais espiritualmente entender melhor buscar mais entendimento foi um tempo de pandemia onde a gente estava muito tempo junto em casa e acompanhando e vendo testemunhos e coisas assim que realmente estavam nos ajudando na caminhada e a gente percebeu algumas coisas como eu tinha sido criado numa igreja já eu tinha uma visão e eu conversava com a Flávia e ela percebia isso também assim a igreja precisa de algumas coisas hoje eu vejo assim uma coisa muito importante eu hoje sou um dos professores da classe escola dominical dos adolescentes e eu vejo a importância que a escola dominical teve na minha vida na vida da minha família dos meus irmãos a importância que teve da de uma palavra realmente a palavra correta a palavra de Deus correta centrada na palavra de Deus e não naquilo que é no homem o pastor sendo o centro mas o pastor estando aqui para nos direcionar a palavra correta e a gente começou a perceber algumas coisas e é engraçado que eu já tinha conversado com a Flávia sobre a igreja batista porque quando era adolescente a gente frequentou durante um tempo a igreja batista e eu falava para a Flávia só que a Flávia tinha um certo preconceito a gente se converteu mesmo em igrejas pentecostais que são mais digamos assim animadas e aí tinha o centro perguntando mas ali não sei deve ser mais tranquilo porque a gente veio de um contexto do mundo de festa então isso ainda era algo que a gente procurava e aí nessas igrejas a gente encontrou isso mas faltavam ainda algumas coisas nós temos três filhos pequenos e a gente entende que eles precisam conhecer a palavra não é só festa não é só animação mas precisa ter a palavra correta ter uma escola dominical ter algo que realmente trabalhe os princípios cristãos e aí a gente um dia a gente decidiu vir aqui é e hoje é que nós estamos para a honra e glória de senhor e estamos bem felizes e foi assim que a gente chegou aqui na igreja de Cristo foi assim que a gente chegou lá em 2017 decidimos conhecer mais de Cristo através desse retiro de casal que hoje eu vejo que foi uma estratégia dos meus cunhados é óbvio para nos aproximar mais de Deus e uma vez conversando com a minha cunhada sobre o poder da oração independente do tempo que a gente fique orando mas para que a gente não desista de orar tudo ela chegou para mim e falou exatamente isso a prova que o senhor responde a oração são vocês nós oramos muito muito tempo por vocês eu sei que não foi só ela que orou o meu cunhado e a minha cunhada eu sei que a família toda orou inclusive ontem a noite eu mandei no whatsapp o vídeo do Alexandre cantando no whatsapp da família da família dele e coloquei exatamente isso para o meu sogro e para a minha sogra vocês investiram neles e cada um deles tem dado fruto para Cristo e quando eu vejo ele aqui eu me emociono muito quando eu olho para mim toda a minha vida eu me emociono muito porque eu era uma das pessoas mais improváveis para estar aqui eu não conhecia a palavra de Deus no meu lar cresci completamente como eu disse no lar espiritualmente conturbado quando fui saindo ali da adolescência entrando na juventude foi quando eu comecei a curtir minha vida e conhecer tudo quanto é tipo de coisas erradas andar lugares errados mas Deus tinha um propósito para a nossa vida eu creio nisso realmente e cinco anos depois nós decidimos conhecer mais de Cristo e e é isso eu sou muito grata pela oração do meu sogro da minha sogra de todos os meus cunhados eu sei que os meus pais oram por mim mas eu ele inclusive inclusive eles se sentem muito muito felizes assim por eu estar aqui só que eles ainda não entendem na cabeça por exemplo do meu pai é melhor estar na igreja do que estar no mundo né porque ele não ficava nada feliz apesar de não ser evangélico ele tem uma mente mais conservadora né então ele não suportava a vida que eu estava levando mas eles ainda não entendem inclusive eles são uma das pessoas que eu oro constantemente cada vez que eles vêm aqui ver as crianças eu sempre falo Senhor essa oportunidade né mas tudo no seu tempo então constantemente nós estamos orando por eles e não tem como assim explicar assim sabe pra quem veio lá de fora a gente tem a noção que não tem nada de bom lá não tem nada eu quando eu olho assim pros lugares sabe esses dias eu encontrei uma foto minha no facebook de uma amiga minha e quando eu olhei aquela foto não tem assim como me reconhecer não tem como me reconhecer outra pessoa eu acho que está indo para o final o pastor falou que a gente tinha pouco tempo não é podcast de cinco horas mas é eu queria principalmente agora como tendo professor da classe dos adolescentes e buscando trabalhar com eles pegando um gancho um pouco no que o Bruno e o Ulisses falaram mais cedo eu queria dar um recado para os pais tanto os pais que estão aqui quanto os pais que estão nos assistindo a importância de vocês trazerem os seus filhos para a escola dominical para os eventos de adolescentes de jovens que é aquilo que está na bíblia que eu vejo sempre toda vez que o pastor vai apresentar as crianças aqui ele lembra disso para a gente para que nós mostremos o caminho para os nossos filhos mas não simplesmente mostrar apontar o caminho mas tem que ensinar no caminho nós temos que ser o exemplo para eles da mesma forma como meus pais criaram a mim aos meus irmãos eu me afastei mas eu sempre lembrei de tudo que foi me ensinado na minha infância na minha adolescência e eu tenho certeza que isso que eles fizeram para mim fez toda a diferença no meu retorno eu poder estar aqui hoje e eu faço esse apelo para os pais que tragam seus filhos para a escola dominical venham também não só tragam mas venham também para a escola dominical incentivem eles e às vezes a gente nós estamos hoje numa sociedade um pouco diferente mas acho que nós precisamos manter algumas coisas que os nossos pais os nossos avós tinham antigamente que ah, meu filho não quer então ele não vai não ele depois ele vai entender isso ele vai te agradecer por você às vezes ter obrigado ele ter ah, eu não quero ir não, mas você vai você vai porque isso é melhor para você até hoje nós já macaco velho às vezes a gente não sabe o que é o melhor para nós imagina as crianças os adolescentes às vezes eles não entendem isso mas um dia eles vão entender eles vão agradecer da mesma forma como eu hoje agradeço os meus pais porque muitas vezes eu não queria ir para a igreja muitas vezes eu não queria participar e eles me obrigavam e hoje eu vejo isso como uma coisa boa uma coisa que fez toda a diferença na minha vida e com certeza vai fazer na vida dos meus filhos então é um apelo que eu faço para os pais que estão aqui para os pais que estão nos assistindo que investam nos seus filhos hoje a gente vê a sociedade da forma como ela está eles são bombardeados o tempo todo por coisas ruins por coisas erradas por coisas que são contra aquilo que nós acreditamos e nós precisamos cuidar deles blindar eles e trazer eles para o lado certo para o lado da força para o lado bom da força para o lado bom da força então nós precisamos nós como pais investir neles trazer eles para a igreja e manter eles aqui o máximo de tempo possível tudo aquilo que tiver de eventos que tiver a gente quer muito fazer eu tenho conversado com com o Ulisses com o Bruno com o Alexandre que a gente precisa fazer mas a gente precisa da ajuda dos pais se os pais não ajudarem a gente não consegue fazer nada então a gente precisa da ajuda de vocês para a gente fazer os eventos para a gente trazer fazer coisas uma coisa que a gente fala como é que os nossos jovens os nossos adolescentes vão levar a palavra lá para onde eles estão se às vezes nem eles querem estar na igreja a gente precisa fazer coisas aqui eventos trazer eles primeiro para cá e aí depois eles vão levar a palavra também com certeza eles vão levar aquilo se eles gostarem realmente de estar aqui eles vão levar a palavra mas a gente precisa nós como pais como líderes a gente precisa criar também coisas para que eles estejam dentro da igreja mas a gente precisa da ajuda dos pais a gente precisa de vocês trabalhando junto com a gente para que a gente possa criar um ambiente aqui para os nossos jovens e nossos adolescentes obrigado queridos eu só queria concluir esse momento dizendo que houve algo na vida de Raab que chama-se de decisão houve um momento de decisão continuar participando da cidade de Jericó e ser destruída com ela ou fazer parte do povo de Deus e ser salvo houve um momento de decisão você precisa escolher você precisa fazer uma escolha não dá para ficar em Jericó e fazer parte do povo de Deus ou uma coisa ou outra é hora de tomar uma decisão é hora de fazer uma escolha e que lado da força você vai querer estar do lado de Deus do povo de Deus da família de Deus daqueles que serão salvos ou do outro lado que talvez seja muito grande seja um grande número mas o texto vai mostrar a palavra de Deus vai dizer que largo é o caminho espaçoso é a porta que conduz a perdição qual será a sua decisão e qual será a sua escolha hoje o Alexandre e a Flávia estão levando a paz para os seus pais a casa dos pais dele dela é uma casa de paz o Douglas vai estar ali ministrando a eles Deus vai estar falando através daquelas pessoas naquela família naquela casa e eu acredito que quando a gente toma a decisão de estar do lado do povo de Deus da família do Senhor Deus vai honrar aquilo que a gente escolhe Deus não faz nada pela metade Paulo disse que ele vai concluir a obra que ele iniciou se ele salvou você e você crê em Jesus será salvo tu e a tua casa ele vai concluir a obra para a glória do Senhor ele vai concluir a obra eu continuo orando pelo Tadeu acreditando que Deus vai concluir a obra eu continuo orando pela vida do Almir acreditando que Deus vai concluir a obra eu sei que Deus é fiel e esse Deus que um dia me alcançou e alcançou você haverá de alcançar outros para a glória do nome de Jesus vamos orar bendito e amado somos nós para que o Senhor se importe conosco e o Senhor faz isso de uma maneira tão especial que nos chama de filhos amados filhos por adoção filhos escolhidos e além de nos escolher o Senhor nos dá promessas incalculáveis mostrando mostrando que o Senhor fará coisas inimagináveis aquilo que nós não pensávamos que nós não pedimos o Senhor haverá de fazer de forma infinitamente mais ó Deus glórias sejam dadas a Ti porque Tu és Deus e Tu és um Deus fiel Deus nos céus e na terra Deus nós queremos que não há barreira não há muralha que impeça o Teu agir por isso Pai no nome de Jesus e Nazaré se existe alguma barreira alguma muralha algum grilhão alguma amarra do inferno na vida daqueles que são nossos ente queridos nós declaramos ó Deus na autoridade desse nome que é sobre todo nome que elas vão cair por terra agora no nome de Jesus e estas vidas serão salvas para a glória de Deus por isso Pai nós declaramos diante de Ti faz a Tua obra Senhor salva as nossas famílias Deus salva os nossos lares nos ensina Senhor a sermos intercessores e Deus no nome de Jesus eu te suplico Pai eu te clamo no nome de Jesus não nos permitas falhar ó Deus naquilo que a missão que o Senhor nos confiou Deus 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 enquanto houver um só perdido que haja em nós o desejo de dobrar os nossos joelhos e clamarmos Senhor gritarmos como fez o Teu povo contra as muralhas de Jericó na certeza de que elas vão ruir e o Senhor haverá de realizar a sua obra faz isso agora Deus para a glória do nome de Jesus pois é nesse nome Pai que é sobre todo nome que nós oramos e clamamos Amém